Depois de uma briga, uma mulher tentou matar o namorado com golpes de faca. E a Larissa vai trazer os detalhes desse caso aí pra você. Larissa, muito boa tarde. Boa tarde pra você, Aloares. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral, agora da tarde, né? E olha só, um crime que impressiona e o pior é o desfecho dessa história, viu? Aloares, primeiro eu quero até te fazer uma pergunta. Se você fosse agredido ou alguém tentasse te matar, um companheiro, uma companheira, você perdoaria? Depende. Pois é, essa história aqui, você vai ficar surpreso. Uma mulher, como você bem disse, teve uma discussão com o namorado e deu duas facadas nele. Pra conversar ao vivo com a gente aqui, ó, tô com o pessoal da Romu, o Wagner Rodrigues, que é o comandante da Romu e vai trazer informações. Caso lá no setor Leste Universitário, correto, vocês receberam ocorrência, tentaram ali ajudar a vítima. Como é que foi toda essa história? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Aloares. Aloares, queria te agradecer, em nome da TV Record Goiás, Record Nacional também. Nós receberemos na próxima semana o prêmio de a Romu do Brasil. A Romu do Brasil mais assistida em 2023. Passa por vocês, agradecer os repórteres, os cinegrafistas, todos eles que nos ajudaram nesse ano mais uma vez. Sobre esse caso, é ilusitado, Aloares, quase fechando o ano, né, já aconteceu de tudo, mas ainda não tínhamos tido essa situação de ocorrência, de uma situação tão grave e com perdão, assim, tão absoluto, né. Nós estávamos em patrulhamento ali pela Praça Universitária, nossa equipe de Romu, e fomos acionados por populares dizendo que havia um homem esfaqueado nas proximidades, como a mulher tinha esfaqueado e fugido. Nós conseguimos prender essa mulher nas proximidades. Ela não reagiu na hora da prisão, já se identificou como sendo namorada desse homem. Então, acionamos o corpo de bombeiros, ele tinha sido esfaqueado na perna e no braço, então, duas regiões perigosas, perto da femoral, perto do peito também, foi esfaqueamento, caso de morte. Foi prestado a unidade, levado a unidade de saúde, prestado socorro pra ele, uma ocorrência que durou quase cinco horas. Quando chegamos na central de flagrantes, já no hospital ela tentou conversar com ele, nós permitimos, quando chegou na central de flagrantes, ele nos reportou, cheio de ponta, ainda sanguentado ainda, que não queria registrar a ocorrência, porque amava muito e perdoaria ela naquele instante. Certo. O que eles contaram ali, do breve contato que vocês tiveram com a autora desse crime e a vítima? Qual que era o comportamento desse relacionamento? Relacionamento abusivo? Eles tinham sempre brigas? Como é que era isso? Olha, até atípico, né? Porque a gente trata muito a questão de violência contra a mulher. Nesse caso aí, ele já apanhou dela duas vezes. Então, tem duas ocorrências dele como vítima, de lesão corporal, uma via de fato, que eles trocaram fármacos. Ela já tem passagem pelo crime de furto, Lóris, 155, receptação, 180 e roubo, 157. Essa feita agora, 129, lesão corporal grave. Então, ela já é brava. A situação ocorreu porque ela disse que, de sexta para o sábado, ele saiu para a revoada, deu um perdido nela, ganhou o Vale Night, não conseguiu convencer que não tinha aprontado, né? E aí, ela acabou tentando matá-lo. Por conhecer as ocorrências depois de já estar envolvido e tudo mais, acredito que ele nem aprontou, não, porque ele não ia ter coragem para tanto. Ela realmente brava para caramba, mas vai ter que responder à justiça ou não, porque ele assinou um termo de renúncia, né? Se recusando aí, renunciando o fato de representar contra ela por esse crime. Mas passou muito perto de morrer, nós fizemos o nosso trabalho. Esperamos que agora, daqui para o final do ano, Natal, ano novo, seja mais amor e menos faca nessa história. Com toda certeza, viu, Lóris? É um caso realmente inusitado, a gente tem que mostrar isso. E até mesmo reforçar para os homens, viu, Lóris, para não ter medo, né? Porque, às vezes, nesse caso aí, ou ele ama demais ou ele realmente tem muito medo dela e por isso que não quis continuar com a denúncia contra a companheira que tentou tirar sua vida. Mas ele precisava também ter consciência que, se ela fosse presa, iria responder por esse crime, né? E talvez ele se livraria desse relacionamento que, aparentemente, é um relacionamento abusivo aí dela contra ele. É, e assim, o que a gente percebe, Larissa, eu fiquei até aqui matutando com a pergunta que você me fez, né? Sobre perdão, porque, assim, a... Mas a gente percebe que um relacionamento desse já é um relacionamento que não tinha como dar certo, né? Já tinha começado errado e desde o início ali, ou seja, insistindo com algo que não vai dar certo. Então, tanto de um lado quanto do outro, a gente já sabia, mais ou menos, qual era o destino. E talvez o Wagner até consegue falar isso pra gente, Larissa, a normalização da violência, né? Tipo assim, chega um ponto que tanto o agressor quanto a pessoa que é agredida vai achando aquilo tão normal, tão normal, tão normal, que pra eles, na cabeça deles, é uma briga a mais ou a menos, né? Com certeza. O Lares pergunta pra você, Wagner, na sua experiência, essa questão da normalização da violência da vítima que é agredida. Seja homem ou mulher, dela achar que é comum aquela agressão que ela sofreu, até mesmo de uma gravidade como essa. Senhor Lares, infelizmente, nós vemos isso muito do lado feminino, né? Essas questões, já atendemos casos de violência doméstica, a Romulo atendeu, da mulher falar como se ela fosse realmente a culpada de ter sido agredida, por ela achar que ela deu motivos pra ser agredida. No caso dele, ele não tava indo pra essa vertente de motivos, ele realmente fala que não cometeu aí a revoada que ela acusou. Mas já acostumou, né? Vai naquela situação do perdão, do amor, ele passou muito próximo de perder a vida, o corpo de bombeiros que atendeu a situação, uma ocorrência realmente grave, deu muita sorte, digamos assim, mas já tem uma situação recorrente, a quarta vez, duas lesões, duas vias de fato, situação aí também de lesão corporal e agora uma tentativa de homicídio. Ele disse que tá tudo bem, que perdoa, mas isso é recorrente, infelizmente. Até deixamos aqui como você mesmo disse. Pra questão das mulheres, continue registrando suas ocorrências, não ache assim que, ah, é porque ele teve um motivo, porque eu dei uma situação pra ele, não justifica, nada justifica a violência. E no caso dos homens, a gente também vai pra encorajar. Porque, Luiz, o grande fato é o seguinte, nós temos ocorrências que nós atendemos de homens que sofrem violência, temos, e muitas, não são poucas não, e eu tô falando uma coisa que é o nosso cotidiano. Só que a maioria dos homens tem vergonha de registrar, que eles não registram de forma nenhuma, deixa pra lá, vai empurrando com a barriga. Essa quase acaba em morte. Exatamente, é o negócio, é enfrentar o medo, enfrentar a vergonha, né, Loares? E pedir ajuda pra polícia, pedir ajuda pros órgãos competentes, pra evitar que crimes aconteçam. Porque se não tivesse sido evitado, quem não garante que ela não voltaria lá pra terminar o serviço, né? É, e como aí caracteriza uma lesão corporal grave, certamente vai, inclusive, pra ajuda impopular, né? Vai até pra julgamento um caso desse aí. E a gente continua acompanhando, infelizmente, as famílias... Aliás, hoje, Larissa, eu vindo aqui pra TV, eu passei ali próximo, naquela perimetral que fica ali entre o Cepal da Vila Bajá e o Campo do Atlético. Gente, ali tem uns moradores de rua ali, tava chovendo, e eles estavam deitados com aquele colchão, com aquele cobertor ensopado, e alguns, claramente com aqueles efeitos da droga cá, aquela droga que transforma a pessoa num zumbi. Eu parei o carro lá na esquina, eu falei, meu Deus, o que eu faço? O que você faz? São viciados em drogas, e aí a droga, a bebida, tem transformado os casais e as brigas numa coisa normal pro dia a dia dessas pessoas, e a gente não pode normalizar. Tá triste. A situação dos usuários de drogas em Goiânia, isso está um caso sério. Alguma coisa precisa ser feita. O que? A prefeitura não pode obrigar a sair. A polícia não pode prender. O que pode fazer? Qual é a saída? Não sei. Eu não sei qual é a saída, mas eu queria que as autoridades aí pudessem dizer, né, Elias, porque chegou uma pessoa dessa, está lá na porta do comércio, aí você vai entrar no comércio, está lá te pedindo dinheiro, está lá, aí estaciona o carro, ali no Lago das Rosas tem um cara lá, você chega, ele te fecha assim, para você pagar o estacionamento, já te pede. E aí você vai fazer o quê? Então nós, sociedade, nós estamos virando refém dessas pessoas. Agora a gente vai deixar essas pessoas livres aí, matando, roubando e aprontando nas ruas. O comerciante em Campinas, meu Deus, eu fui naquelas lojas que vende produto para festa outro dia, você anda naquela rua, os caras estão ali pedindo coisas, tentando tomar a sua sacola. Então é uma loucura aqui na região de Campinas. Mas e aí? O que nós vamos fazer? Alguém pode dar alguma luz? É isso que eu fico me perguntando.